Olá, eu sou o Henrique e esse é o canal Tênis 1 Minuto, agora com microfone de lapela, para aprimorar a experiência do canal. Afinal, hoje em dia tudo é experiência. E a experiência que eu preparei para você neste domingo é o Adidas Adzero RC4. Para mim, a família Adzero da Adidas é uma das melhores do mundo da corrida, com o Primax, o Adios Pro 2, o Boston 10, o Adios 6 e o Takumi 1008, combinando as espumas Light Strike e Light Strike Pro. E eu confesso que nunca tinha ouvido falar no Adzero RC4, apesar de já estar em sua quarta edição. E com apenas a espuma Light Strike na entressola, ele mantém a genética da família, de alta performance e ótima qualidade. Tanto é que eu dei nota 8 em tudo. Em ajuste, em conforto, em experiência de corrida e também em estilo. O preço, R$ 380. Tá barato, hein? Eu tô gravando. O preço, R$ 380, o que leva a uma nota 9 em valor percebido, merecida. A experiência foi tão boa, que eu agora considero o RC4 como o melhor tênis abaixo de R$ 400,00 que eu já testei. Juntamente com o ótimo New Balance Breaza. E de acordo com a minha assombrosa metodologia de média ponderada, chegamos a uma nota final de 8.2, para o Adidas Adzero RC4. Esse grupo aí chama-se Change, e para mim essa é uma das mais perfeitas músicas da discoteca. E aí E aí Tchau.